Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o Gizê no final e vamos já direto pro vídeo de notícias dessa semana e eu tô achando muito estranho ter que falar baixo pra poder gravar vídeo por causa do microfone agora porque antes eu falava alto pro som, né, pegar e não vazar o som da rua agora eu tenho que falar baixinho a primeira notícia, a Blumhouse anunciou que tá fazendo uma spin-off do filme Megan não sei se vocês lembram do ano passado da boneca lá da tecnologia, da inteligência artificial e o nome dessa spin-off será Soulmate e eles meio que divulgaram que o filme vai ser um thriller erótico dos anos 90 eu não sei o que isso significa, mas eu consegui imaginar muita coisa principalmente pra gente que mora no Brasil e tinha um canal de televisão, né com uma programação noturna meio estranha, né acho que não só noturno, nos anos 90 era todo dia, né e aí a sinopse que eles divulgaram é um homem adquire um androide com inteligência artificial pra lidar com a perda da esposa recém-falecida tentativa de criar um parceiro verdadeiramente senciente ele inadvertidamente transforma o lovebot inofensivo em uma alma gêmea mortal eu não sei o que será desse filme, é muito cafona essa sinopse que eles colocaram mas tudo bem, eu vou ver, vou achar maravilhoso filme de terror a gente já nem julga, mas é bom ser ruim a gente vai pela cafonagem o James Wan, que tá sendo o produtor desse filme, assim como ele foi do Megan o James Wan que aí, né, conhecidíssimo pelo monte de saga que ele tem aí do Ivocaverso, Aquaman, a saga Sobrenatural e o Jogos Mortais e o da Megan também, né Megan não dirigiu, ele foi produtor também o filme, ele tá previsto pra estrear em janeiro de 2026 tá, tem um tampinho aí, mas por que essa notícia foi divulgada? porque em breve começarão os trabalhos de divulgação do segundo filme da Megan que estreia no meio do ano que vem, então acredito que ali pra outubro sai a trailer do Megan assim como fizeram no primeiro filme, né, eles divulgaram o trailer do trecho da Megan dançando quase um ano antes, e aquilo viralizou e fez com que Megan fosse um sucesso lá na frente, né e eu acho engraçado que essas entrevistas que eles fazem pra contar, né, as notícias dos filmes, o que eles estão produzindo e tudo mais nossa, ai, parecia que eles estavam lançando um filme da 24, gente um filme super cult, não sei o que lá, gente não, ninguém tá preocupado com isso a gente tá indo pela farofa, a gente já sabe que Megan não vai ser uma coisa super cult assim mas tudo bem, né, o que eles acham que eles estão entregando não é o que a gente vai receber e é isso que importa, a gente já sabe o que vai receber dali e eu gosto bastante desse filme, não tô julgando e a outra notícia, né, a gente teve aí, divertidamente, que estreou oficialmente no Brasil nesse final de semana inclusive sendo a segunda melhor estreia da história do cinema brasileiro e internacional no Brasil o filme já arrecadou quase 18 milhões no Brasil no primeiro final de semana a gente já sabia que isso ia ser um sucesso, né, o filme já tá quase em 760 milhões de dólares, se eu não me engano o primeiro filme, ele arrecadou 860 milhões de dólares quase então a gente já tá, com duas semanas de filme, a gente já tá atingindo quase o valor inteiro da bilheteria do primeiro lembrando, né, que o filme estreou em parte do mundo agora nesse final de semana mas a notícia não é só sobre isso é que foi também anunciado que eles estão trabalhando em uma série focada no Divertidamente não necessariamente, no Divertidamente 2 mas eu não sei em qual dos dois filmes eu não lembro disso daí no primeiro ou lembro eu bebi um pouco hoje, então já tô um pouco mais pra lá do que pra cá tem um momento ali onde eles entram no reino dos sonhos reino dos sonhos na parte do cérebro onde são feitos os sonhos, né e essa série que vai sair direto no Disney Plus vai ser focada exatamente nisso e aí a ideia é contar, essa série vai se passar como é esse processo dentro do sério pra explorar o poder dos sonhos e como eles se relacionam com a vida real da... não sei se vai ser focado na Healy, né pode ser que seja com outro personagem mas a graça é a Healy, né a gente já conhece o Divertidamente dela breve provavelmente a gente vai ter essa série aí e ela tá com previsão pra ser lançada já em 2025 já eu digo porque a gente já tá no metade do ano de 2024 já praticamente acabou ainda bem mas duas semanas de Natal e também, né, agora já começou a produção do filme Shrek 5 e o Ed Murphy deu uma entrevista também esse final de semana onde ele disse que o burro vai ter finalmente uma spin-off dele, né porque o Shrek é muito bom mas o burro no filme Shrek é, assim, muito acima da média de qualidade de personagens secundários de filme se bem que o burro acho que é mais um... não é um coadjuvante, né ele é quase como o segundo personagem principal da saga do Shrek e também essa semana começamos a nossa segunda-feira com o quê? dia de labuta, né dia de trabalho e dia de trabalho pra quem também? pra Lindsay Lohan e pra Jamie Lee Curtis eu já dei essa notícia aí algumas semanas atrás de que oficializaram que iria realmente ter uma continuação do Sexta-feira Muito Louca porém, essa segunda-feira começaram as filmagens e a Disney já divulgou a foto das duas ali na frente do trailer bem bonitinhas já se preparando pra começarem os trabalhos e assim, eu fiquei surpreso porque na minha cabeça quando eles divulgaram isso entre uma confirmação e alguma coisa realmente ser concreto ali e realmente ser executado às vezes demora dois, três anos mas entre a oficialização e eles começarem a fazer foi, acho que, acredito que dois meses e o filme já, acredito que tá com previsão aí, né pra próximo ano já tá lançando eu só espero que ele não seja lançado diretamente no Disney Plus se for não tem problema, a gente vai assistir mesmo se não tivesse Disney Plus a gente iria assistir porque a gente tem um caminhão aqui também que dá uma ajudada pra gente mas espero que ele vá pro cinema acredito que esse filme aqui tem um poder de levar vai ser um divertidamente que vai, né 300 milhões no final de semana mas acredito que esse filme aqui faria um muito pela nostalgia também uma bilheteria muito honesta então é isso, gente muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui nas duas últimas semanas no canal no vídeo de domingo, ao invés de fazer realmente algum vídeo falando sobre algum filme alguma coisa, eu resolvi postar um trabalho antigo que eu havia feito, né de curta-metragem exatamente pra me dar um descanso aí na semana porque foi bem cansativo fazer essa saga do Mágico Jaws mas nesse final de semana já voltamos com novos vídeos aí então muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui se inscrevam no canal se inscrevam no vídeo se inscrevam no canal curta o vídeo compartilhe e a gente se vê no domingo até mais tchau, tchau